Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merchit e para quem não me conhece e está chegando agora no meu canal, eu ajudo pessoas a desenharem do zero absoluto e a se tornarem ilustradores profissionais. Se você está passando agora aqui também no meu canal, eu já quero convidar você para ativar, para se inscrever, é óbvio, e ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todas as novidades. Nesse vídeo eu vou falar a respeito da famosíssima síndrome da folha em branco. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Não se esqueça, você pode ficar à vontade e comentar aqui para mim o que acontece com você, se esse vídeo te ajudou e se esse método foi, eu acho que é um método infalível, né? Para se livrar de vez por todas isso aí. Eu trouxe então três tópicos para serem abordados, para que a gente consiga de vez quebrar e aniquilar essa síndrome da folha em branco. Vamos a eles então. O tópico número um. Este tópico número um é a diferença entre falta de inspiração e falta de repertório. Bom, vamos então ter que esmiuçar o que é repertório e o que é inspiração. Inspiração, por exemplo, é quando eu... vou pegar o meu exemplo, adoro me pegar como exemplo. Estou lá eu, Rodriguinho, passando pela minha timeline, dei uma olhada no saudosíssimo senhor Aaron Glaze, eu dei uma olhada naquele colorido maravilhoso que a Lois pinta. Meu Deus, que coisa tão maravilhosa! Olha essa paleta de cores, né? Olha o modo com que eles deram essas pinceladas. Eu vou me inspirar nisso para o meu próximo trabalho, não vou copiar. Eu vou me inspirar em alguma coisa. No traço, na pincelada, na paleta de cor, no drama. Isso é inspiração. Ou quando simplesmente eu passo pelos meus amigões, vamos lá supor, o Jean, o Tom, eu digo, cara, vocês mandaram muito bem nisso aí. Eu vou fazer uma versão minha disso. É a minha inspiração no trabalho deles. Você pode sentir inspiração olhando fotografias, olhando filme, jogando jogos, lendo livros, não é mesmo? E aí é que entra a parte do repertório. Se inspirar é quando você olha, gosta do trabalho de alguém, daquela vivência e absorve. Agora, falta de repertório é quando você não passou por isso ou a sua vivência está viciada. Exemplo. Joguei um jogo de videogame dos vikings. Vikings, vikings, vikings. Vou lá para o Netflix ou para o Amazon Prime, sei lá eu que streamer você usa, assistir um filme de vikings. Aí o livro de cabeceira do cidadão conta uma história sobre vikings. Ui, só tem vikings nessa história? Isso é repertório. Aí o que você vai desenhar? Madame Butterfly? Não, né? Vai desenhar vikings. Porque quando eu digo, gente, eu tenho doutorado em urso, tigre, leão, dinossauro, tenho doutorado em vikings, em era média fictícia, vou citando os meus doutorados, as brincadeiras, é porque isso já está no meu repertório. Então essa síndrome da folha em branco, pode ser que você não tenha captado um repertório novo para desenhar. Não se esqueçam, desenhar, ilustrar é contar histórias visuais. No momento que você começa a não ter ideias, é porque você já esgotou as tentativas. Está na hora então de assistir um filme legal, uma série, jogar um jogo. Sabe qual é a minha dica bem boa para agora? Levar o sketchbook para o lado. Pode parecer loucura, eu levo o sketchbook para o lado dos filmes que eu vou assistir. Quando eu vejo uma coisa muito bacana, eu pauso e faço um esboço. Ajuda a ganhar bastante repertório. Vamos então à dica, ao tópico número 2, para se livrar de vez dessa síndrome. A minha dica mais crucial é... O ser humano, ele é um ser visual, é óbvio. A visão é o sentido mais aguçado no ser humano, né? Diferente de muitos animais. E eu acho que, por exemplo, eu trabalhando como ilustrador, eu gosto de me inspirar visualmente, é óbvio. Então, como eu sou, tecnicamente, o guri de apartamento que falam, né? Eu gosto de redes sociais. Tem uma rede social chamada Pinterest, não é mesmo? Que eu gosto de seguir coisas. Então, eu vou clicando e pedindo para seguir coisas que sejam do meu interesse. Por exemplo, vida pré-histórica, pintura a óleo, né? Retratos a óleo eu sigo, vida pré-histórica, Amazônia Selvagem. Eu vou fazendo pastas e toda vez que eu abro essa rede duas, três vezes por dia, eu vou recebendo recomendações da criptografia do programa. E eu vou salvando isso para mim me inspirar. Outra coisa bacana que serve para você guardar essas inspirações, você pode dizer, meu Deus, que dica imbecil. Mas é o que eu faço. Se eu estou jogando videogame, eu estou assistindo uma série, eu digo, nossa, que luz ambiente tão bonita dessa série. Será que eu vou conseguir lembrar depois? Vou tirar uma foto. Eu tiro uma foto e guardo no meu celular, para mais tarde eu dar uma olhada, assim, e me inspirar. Às vezes as pessoas perguntam para mim, nossa, de onde você tirou a ideia para fazer toda essa iluminação nessa sua ilustração? Eu lembrei de um jogo de luz que eu vi num filme, né? Ou eu lembrei de uma fotografia ou de uma viagem que eu fiz com a família e tinha essa mesma ambientação. Me ajudou bastante. Então, salvem esses pins nas redes sociais ou simplesmente passem por imagens que vocês gostam e façam download ou aquele screenshot e façam uma biblioteca. Só cuidado. Se essa biblioteca ficar grande demais e não der tempo de vocês absorver, vocês podem ficar loucos que nem eu, viu? Isso eu não aconselho a ninguém. Aí vamos, então, ao tópico número 3, para quebrar a síndrome da folha em branco. Para finalizar, eu vou dar as dicas para aumentar o seu repertório. Quando você for procurar alguma coisa, quando eu procuro alguma coisa para aumentar o meu repertório, eu procuro coisas que não estejam próximas da minha zona de conforto. Buscar repertório novo não quer dizer que sejam coisas da sua zona de conforto. Lembram dos vikings? Não, não dá para eu ir para o Pinterest ou para qualquer outro dispositivo buscar fotos de vikings. Esses tempos eu precisava estudar movimentos. Eu disse, não, está na hora de fazer uns movimentos diferentes, porque eu só desenho monstro e guerreiros. Então, eu precisava desenhar figuras normais para os meus treinamentos. Seres humanos normais. Eu digo, putz, e agora? Pessoas dançando. Desenhei poucas pessoas dançando. Era um repertório novo. Fui observar vídeos de... Aquelas danças dos anos 60, 70, que é uma coisa bacana, porque a dança de hoje em dia não tem condições, né? O pop de hoje em dia. E aí eu comecei a pegar fotos, vídeos, referências. Busquei no YouTube algumas coisas, né? De pessoas dançando. Ou o próprio balé clássico. É maravilhoso para você desenhar os fluidos. São coisas que não estavam no meu repertório. E não eram da minha zona de conforto. Então, eu trouxe elas para incrementar. Então, dicas. Façam, desenhem coisas na hora desses estudos, nos quais vocês não estejam morrendo de vontade de fazer. E coisas simulando o pedido de alguém. Como, por exemplo, chegou alguém e pediu... Ah, um pedido aí, uma cena de pessoas dançando. Nossa, quase nunca desenho gente dançando. É uma ótima oportunidade para você saltar de paraquedas dessa sua zona de conforto e incrementar essa sua biblioteca visual. Não se esqueçam, então. Para a gente finalizar com chave de ouro. A síndrome da folha em branco, ok? Ou é falta de inspiração, porque às vezes a sua cabeça pode estar cheia de coisas boas, mas você está sem inspiração, né? Ou pode ser a falta de repertório. 90% das vezes é a falta de repertório. Então, bora lá assistir um filme, uma série, jogar um jogo, ler um livro. Eu tenho meu livro de cabeceira do Tolkien, que eu acho fantástico quando eu acho que a folha está em branco. Eu corro e dou uma lida nele. Eu acho que são dicas valiosíssimas. Digita aqui para mim se essas dicas foram úteis e se você vai colocar em prática. E a gente se vê em uma próxima, então. Tchauzinho.